Olá, boa noite, está no ar o TV ou Jornal segunda edição desta quinta-feira e tem gente desfilando de carro zero quilômetro, viu? A ganhadora da ação Entre Amigos recebeu o prêmio e as entidades terão 400 mil reais em recursos para trabalhos assistenciais. Veja outros destaques desta edição. Pedranópolis, 85 anos, prefeito visita a rádio e TV Unifev e fala sobre as festividades e também sobre o desenvolvimento do município. E vem aí o FLIV, Festival Literário de Votoporanga. O evento começa no sábado recheado de atrações especiais. E se muito mais, você confere agora no TV ou Jornal segunda edição o nosso Jornalismo da Noite para Votoporanga e região. E a quinta-feira foi de muita alegria para uma moradora de Santa Fé do Sul, apoiadora da Santa Casa de Votoporanga e ganhadora do carro zero quilômetro da ação Entre Amigos que marcou a Expo Show. O recurso arrecadado com a venda desses cupons superou a marca de 400 mil reais. Veja os detalhes na reportagem. A cerimônia de entrega do carro zero quilômetro doado pelo grupo Gramadão, sorteado na Expo Show, ocorreu na cidade universitária da Unifev. Estiveram presentes o prefeito Jorge Seba, a primeira-dama e o presidente do Fundo Social, Rose Seba, o empresário Valmir Dornelas, o provedor da Santa Casa, Roberto Biasi, a vereadora Soli Friose, que representou o legislativo, além de representantes das entidades. As vendas dos cupons que deram direito a concorrer a este carro zero quilômetro na Expo Show aqui de Votoporanga renderam pouco mais de 400 mil reais, que vão beneficiar 36 entidades assistenciais aqui do município. Nós conseguimos ajudar todas essas entidades, que são 36 entidades cadastradas no Fundo Social, venderam mais de 400 mil reais, né? Então, eu acho que todos estão felizes, todos estão satisfeitos com essa ação entre amigos que nós fizemos. A ganhadora do carro, Cláudia Emir Fátima de Freitas, moradora de Santa Fé do Sul, diz que esse prêmio foi uma bênção de Deus. E a gente poder colaborar é sempre muito gratificante. Agora, a emoção de ter ganhado, então, nem se fala, né? Diante de tantos cupons, eu falo que é um presente de Deus, ele mandou pra mim na hora certa, na hora em que eu mais precisava. Sempre confiei, sempre tive muita fé e agradeço primeiramente a ele, depois aos organizadores, ao senhor que fez a doação. E é isso, agora é só curtir o carro e pronto. E além de tudo, ajudou as entidades. Sim, com certeza, que é muito gratificante a gente poder fazer isso, né? E a segunda edição do FIES 2022 está com inscrições abertas. São mais de 44 mil vagas para financiamento de cursos oferecidos pelo Ministério da Educação. A Júlia Domênices traz mais informações pra gente. Estão abertas as inscrições para a segunda edição de 2022 do FIES. Segundo o Ministério da Educação, mais de 44 mil vagas serão ofertadas na atual edição do programa voltada a estudantes interessados em financiar cursos superiores oferecidos por instituições de educação privada. As inscrições devem ser feitas no Portal de Acesso Único até o dia 12 de agosto. E os resultados serão divulgados em chamada única no dia 16 próximo. Os inscritos que não forem selecionados na chamada serão automaticamente incluídos na lista de espera. Eu volto com você aí no estúdio. E o município de Pedranópolis completou 85 anos no final de semana. Danilo Arroio Martins tem informações pra gente sobre as festividades e sobre as ações de desenvolvimento do município. A cidade de Pedranópolis completou no último dia 6 de agosto 85 anos de fundação. Pra falar sobre um pouco da cidade e também das festividades em comemoração ao aniversário, nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Rádio e TV Unifev o prefeito Marcos Adriano da Silva. Prefeito, primeiramente muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu começo o nosso bate-papo perguntando pro senhor sobre a programação. Já tivemos algumas festividades e ainda continuam, é isso? É eu que agradeço essa oportunidade. Como você disse, nosso município completou 85 anos no último dia 6. E dia 7, o domingo, nós fizemos um desfile cívico, uma cavalgada. Foi uma festa muito grande pelo tamanho do nosso município. Foi ofertado lá o almoço gratuito pra 2.500 pessoas. Recebemos gente de várias cidades da nossa região. Foi uma festa que atraiu um público de 3 mil pessoas. E como é uma tradição já do nosso município, esse festejo. E continuando no mês de agosto, a gente tem agora pra semana que vem, do dia 18 ao dia 20, a grandiosa festa do peão. E esse ano a festa nossa será uma festa diferente do que já aconteceu até hoje. Nós teremos 3 grandes shows que abrilhantarão a nossa festa. No dia 18, o Renegro Solimões. No dia 19, o Mike Leão. E no dia 20, o Fido Mijeca. Também teremos a etapa da equipe Roseta. Nós conseguimos trazer essa festa gratuita a toda a população. E estou aqui pra poder agradecer esse apoio e convidar vocês a prestigiar esse grande evento. Perfeito, fala um pouquinho sobre as conquistas que o município teve nesses últimos anos na sua administração até o momento. Nosso município está sendo um município que está passando por uma grande transformação. Você tem ideia, só no ano de 2022, eu já tenho 13 obras licitadas. Mais 10 que irei licitar agora após o período eleitoral. Nós vamos investir no município mais de 45 milhões. Então, Pernanópolis passará por uma transformação enorme. Nosso trabalho continua. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco tem a previsão do tempo para essa sexta-feira. E o TVU Jornal, segunda edição, está de volta e agora o nosso assunto é previsão do tempo. Afinal, continua ou não esse frio que a gente está passando esses dias, viu? Segundo o portal Climatempo, o ar frio de origem polar atua no interior do Brasil e provoca baixas temperaturas em grande parte do sudeste. A sexta-feira será um pouco mais quente do que o dia de hoje, mas o ar seco ainda predomina aqui na nossa região e não há previsão de chuva. Em Floreal, mínima de 10 graus e máxima de 25. Em Macedônia, mínima de 11 e máxima de 24. Em Pontes Gestal, mínima de 12 e máxima de 25. E aqui em Votuporanga, mínima de 10 graus e máxima de 26. E mudando agora um pouco de assunto, vamos falar sobre cultura, porque o Festival Literário de Votuporanga já se aproxima e abre inscrições para visitas de caravanas escolares. O evento vai de 13 até 21 de agosto e terá programação especial para crianças e adolescentes. O Danilo é que traz as informações para a gente. O Festival Literário de Votuporanga, o FLIV, abriu inscrições para visitas de caravanas escolares no evento, que neste ano retorna ao formato presencial. Sobre isso, eu converso agora com a Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Votuporanga, a Janaina Silva. Primeiramente, obrigado pela sua entrevista. Gostaria de saber como que as escolas podem se inscrever. Olá, Danilo. Sim, as escolas devem ligar aqui na Secretaria de Cultura e Turismo através do telefone 3405-9670. Nós temos uma funcionária no nosso atendimento só para falar sobre a programação do festival e fazer o agendamento das escolas. Podem ser escolas municipais e escolas também particulares. Nós estamos aceitando o agendamento das escolas locais e também de toda a região. E é muito interessante que as crianças, tanto de Votuporanga quanto da nossa região, venham conhecer o FLIV, para aquelas que ainda não conhecem, porque é um evento muito bacana, legal, onde se vai poder tirar bons proveitos, aprender muita coisa legal. Sem dúvida, uma programação multicultural que envolve o carro-chefe, o nosso carro-chefe, que é a literatura, né? O nosso maior objetivo é o incentivo à leitura, mas também temos teatro, dança, contação de histórias, shows de magia, oficinas culturais. Muita coisa boa que, com certeza, as crianças precisam ter acesso. Para finalizarmos, vamos aproveitar então e deixar aí um convite para todos? Sim, eu convido o Votuporanga, a região, as escolas, a comunidade, todo mundo. O FLIV é para todos. E ainda sobre o FLIV, o escritor indígena Daniel Munduruku será o homenageado desta edição. E quem fala para a gente agora é a nossa estudante de publicidade e propaganda, Mariana Barbarelli. Terminou a Expo Show e a região já se prepara para mais uma grande festa. Começa nesse sábado, dia 13 de agosto, o 12º Festival Literário de Votuporanga, o FLIV, com a abertura oficial às 8h30 da noite e com o show da Maria Rita às 9h da noite, no palco principal do Parque da Cultura. O evento segue até o dia 21 de agosto, com quase 400 atividades para toda a família em diversos locais, como no Parque da Cultura e no Salão Social do Açari Clube de Campo. De segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 11h30 da noite e aos sábados e domingos, das 9h da manhã às 11h30 da noite. Como tradicionalmente ocorre, o FLIV elege um homenageado para cada edição. E nesse ano, a escolha foi pelo escritor indígena Daniel Munduruku. Ativista das causas dos povos indígenas, o autor se dedica à literatura infanto-juvenil e à luta pela divulgação da cultura indígena e pela valorização da educação. A programação completa do festival você encontra no site oficial, que é o www.flivotoporanga.com.br E o TVO Jornal segunda edição vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, eu gostaria de convidar você aí de casa para contemplar a terceira e última super lua do ano, que pode ser vista nesta noite, viu? O termo super lua é utilizado para quando a lua está mais próxima do seu perigê, o ponto mais alto e mais próximo da Terra durante a sua órbita. A lua fica maior e mais brilhante do que o normal e segundo os amantes da astrologia, é um excelente momento para realizar os seus pedidos mais secretos, viu? Eu já preparei a minha listinha, não sei você aí de casa, mas já fica a dica. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.